Você vai conhecer agora o menor camaleão do mundo. O bichinho é tão pequeno que cabe na ponta do dedo. Ele tem o tamanho de uma semente de girassol. É o menor réptil já descoberto. Um camaleão mede normalmente 30 centímetros, mas esse aqui tem pouco mais de 20 milímetros. Ele foi encontrado em uma floresta de Madagascar e chamou a atenção dos cientistas.